Acho que deve ter até feito essa piada no canal Legions Withdraw Legions Withdraw Não, tô ocupado aqui, Vlad, você vira aí Rapaz, sair e tem vontade de jogar de ICT, hein? Aliança Militar, não Sim, a galera que faz tradução, dublagem, sensacional do jogo Pô, tu cara vai atacar o Luthor Harko aqui, vai precisar de um turno só pra ficar com o exército dele full Que inferno, cara Pô, esse Mar Colombo do inferno aí O que você tem aí? Cara, eu vou lutar com você Eu tenho Colossus Necrofax, eu tenho um cadáver inchado ali Qualquer coisa eu resolvo o automático, só pra conseguir recrutar minhas tropas, velho Mas, vamo lá Ah, isso é tributo aquático, serviço pra alguma coisa, né? Olha esse lugarzinho que a gente poderia atacar aqui Atacar não, né? Se defender Eu vou fazer eles lutar na água Porque na minha cabeça eu tenho que botar com o ático que vai servir pra alguma coisa Só na minha cabeça, óbvio Qualquer coisa Não, 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 não Ah, vou mostrar A mão direita do Dr.Harkle aí Já que ele perdeu a esquerda, segundo a história De fato ele perdeu a esquerda, como viu a gente ali A gente está com o abraço do Kraken, é bom O meu cadáver enlixado Ele vai ficar aqui na moita O meu cadáver O chão do Kraken O chão do Kraken O chão do Kraken O chão do Kraken O que isso faz? Onde está O chão do Kraken O que ele dancing O que ele dancing Chegue aqui O que é essa magia aqui, eu estou na duvida agora se é o Ambrose do Kraken também. Vamos descobrir. Vamos ver. O que é isso? Achei que tinha que achar. Isso, vai aglomerando aí. Vai aglomerando aí que a gente já conversa. Enquanto isso... O que é isso? 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 Atenção para o toque de 5 segundos do cadáver inchado. Na tomada. 3, 2, 1... Leroy Jackens! Muito bom. Chora mais! Quase que ela vai matar meu negócio, velho. Não estou acreditando nisso, que o bicho vai morrer, velho. Eu não vou dar loot para você não, velho. Sinceramente... Não tem amor de Deus! Isso, né? Tirar! O cadáver inchado fez mais do que você nessa batalha. Isso. Atenção! Seja! 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 Deixe! A CIDADE NO BRASIL 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 Três, dois, um, certinho. Vocês não vão alcançar ninguém, velho. Se alcançar, vai ser a galera do projético que vai alcançar alguém. Infantaria, esquece, não alcança não. Você tá matando aqui também. Vem cá, eu vou pegar vocês. É, infelizmente essa facção não tem morteiro nem rainha Bessler. É limitado as unidades das facções que são agregadas. É, já era. Tem quebra-ferro também. Abre-se de escudo é outra unidade dos anões. Abre-se de escudo é outra unidade dos anões. Abre-se de escudo é mais 10% para o Luthor. Criador... A gente já viu. Estandarte da navalha. Os regimentos ou orders que portam a estandarte da navalha rasgarão a armadura do inimigo e penetrarão a carne dos adversários com muito mais facilidade. Possibilita ataques despedaçadores e dano para frente da arma mais 8. O ouro dos slams. É muito conhecido que o ouro da lustriga é encantado de todas as maneiras esotéricas e propriedades. Rara compensa que isso pode recuperar ou somente foi dividida. Estência feitiço é mais 20% de habilidade ouro dos slams. Que tira a recarga de poder do inimigo. Que custa para animar mortos menos 50% para o Luthor. De novo aqui Defensão da Loucura, mesmo texto. E agora vamos para a última. Que custa 2.500. Prepará-se da crypt. 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 Submite! Hummm... Tum-king! Eu nem liberei a montaria dele ainda, Matheus. Power em Unlife! Preto-king da maior dinastia! Sim, veja que é feito! Ele? Arcan! Vamo pro Breach doente, ver que os caras tagaram a gente, né? E eles que pediram. Para o Breach Necromancer! Nagash Commands! Nagash Commands! Falando em Nagash... Venha pra cá... O mundo da data... Alfredo está full de novo... Shadok's Geratzen! Gendar Marcao... Cromatron! Venha, me empressa! Venha, me empressa! Venha, me empressa! Eu vou ser tão poderoso. Krell! Agora a gente vai trocar uma ideia aqui séria com a galera da Lamia. Normalmente você não deverá ter que resolver esse atleta aqui, né? Mas, já que você está por perto, vai você! Normalmente você deverá ter que resolver esse atleta aqui, né? Mas, já que você está por perto, vai você! Vixe, nem sei não... Aprendeco... Eu sei que tem mod pra você recrutar o senhor, caso ele tenha sido confederado. Mas, pegar só o item... Não acho não. Preciso de quanto? Quatro mil? Vamos guardar esse dinheirinho então. Coloca aqui... Coloca aqui... Vê esses cais que você perdeu aqui... E... O que mais? Pô, não dá pra recrutar o cadáver inchado? Pô, a verdade é mó legal, velho! Ah, tiraram até o cadáver inchado... Na moral, velho! Por que me deram dois no começo então? Só pra me divertir? Pode melhorar aqui a invocação de Nehek, pra curar os caras. O rei da costa do vampiro! Eu não vou obedecer! Faça... Faça... De ladinho aqui. Porque ele vai querer entrar na cidade, né? Pra ajudar a defender. O que ferrou foi essa bagaça de água aqui. Não dá pra colocar uma unidade. Ou talvez seja melhor colocar do outro lado aqui. Mas aí do outro lado tem árvore. Vai ter que ser aqui, velho! É... Espera... Sim! Sim! Tomasso... Fieshkaurna... ...need flesh! Shambul on! Fieshkaurna... ...need flesh! Shambul on! Tá acertando ou tá pegando a árvore? Tá pegando Que forças da superfície Bem-vindos a Stalia senhores Acho que estou só fazer vocês ficarem presos, falha minha Mas o grande livro de grudges permanece completo O que é que você está morto? Obrigado pela receita de 40 meses, Matheus Qual foi? E aí E aí E aí Ixi Travou Trashou Muito poder de fogo? Ah, voltou O Dr. Harper pode ser um pouco duro às vezes Ah, eles tem os bucaneiros Que bonitinho Ben, eu estou muito bem Eu acho! Liga administração Legado Byverson Quem falou que vocês podem fugir da batalha, hein? Quem falou que vocês podem fugir da batalha, hein? O que vocês podem fugir da batalha, hein? O que vocês podem fugir da batalha, hein? O que vocês podem fugir da batalha? O que vocês podem fugir da batalha? Próxima mata Não acredito, 11 de vida Nem ferrando Não, no caminho Não Não A精ínica يع os sentimentos Que duela que eu quero ver na lore? Sinceramente eu não lembro muito para a lore não Não tem nada que eu quero ver não Quero ver mais os senhores lindados no jogo e estou feliz Boa parte já foi, eu ainda estou cheio de munição Se ajeitem aí Eu tenho que estrigar essa torre aqui, vai rapidinho Ela está quase indo Boa, agora Pode tirar a vontade O sarai base machucou aí Rapaz Machucou aí, não foi pouco O cara de Khorosba é muito bom Não, não é... Quatro, colegas, destruí-lo, não dá-te ver Corp, escrow! Lutha Harkon! Frizz, ganga! O que é isso? Lutha Arca! Anubare! Nós vamos matar! Lutha! Gente, vocês estão atirando nele? Isso é assim que atira, indo pra cima. É exatamente assim que você usa uma arma de fogo. É exatamente assim, velho. Suntzu, arte da guerra. Quando você tem uma arma de fogo, você vai pra cima do inimigo pra usar ela. Puta merda, né, velho? Nem todo mundo é um atirador de convés, maravilhoso. E o atirador à vontade tá ativo. Lutha Arca! Distrações? Sim! Sim! Lutha Arca! Tua Arca! Tua Arca! Tua Arca! A CIDADE NO BRASIL 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 Esse cara de Crosby é quebrado demais velho, que isso, vou mostrar levantes para destruir minha fantarina para a gente Eu vou! Volta aqui vocês, volta, 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 volta Volta! A espaladina grudou, ele não vai sair mais não Ele está tenso entre os brothers Eu já matei pra caralho aqui velho, era preciso existir já, eu acho O tempo está chegando, eu não estou morto! Ordem-me, bastard! Ela vai matar com certeza Matar em montaria né, ela tem desvantagem por isso Vamos ver Eu vou ver Eu vou ver Eu vou ver Pega aquele arqueiro ali Pega aquele arqueiro ali Para de fugir da gente inferno Boa Eu vou ter que matar os deuses do Crosby agora Mas os deuses do Crosby são implacáveis O Crosby também é maior que o meu O Crosby também é maior que o meu Para de fugir da gente É o Crosby também é maior que o meu Volta Vai mudar Mas o Crosby também é maior que o meu O Crosby também é maior que o meu 20 a mais que o meu Peguei o alcance agora Chumbo, chumbo neles, rápido, rápido Por que você não morre? Você pode sair daí agora Tem mais um arqueiro ali, ai meu deus Acho que estou atirando mais colomba e ele mata mais rápido Os Krolls do Mulher atrás Vamos lá 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 Nossa elevada Um no mar colomba e o outro na infantaria Tá vendo Ok, não matou ele, mas de boa Vamos alcançar o arqueiro aqui embaixo Ufa Foi suado Mas Deu bom Só 3.400 Mercenários Vou pegar a reposição Bom, aqui perto de mim infelizmente não tem nada nesse momento Então vamos recuperar a galera que eu perdi Só da bala, só da bala que resolve Vamos botar a segura aí Prestem muita atenção meus amores Direi apenas uma vez Silêncio pelo bapho fétido Vai buffar aqui o dano de arma E dano perfurante 25% E dança mais 8 para os aliados em volta Você pode colocar Os mortos afogados Para a gente focar A galera aqui De tiro Nada mais fácil que vincular Maru e os mortos Afinal eles se lembram de quando navegaram pela última vez E quais são suas obrigações E põe a madeira aqui Calma, ninguém se mexe Preciso fazer mais um exército para te ajudar aqui Mas sozinho você não vai conseguir pegar esse cara aqui não Infelizmente é verdade Só para fazer número Vou ajudar um pouquinho já tá bom A gente vai ter 3 turnos antes de atacar de novo Lutor, dá para construir um negócio para você aqui Level 3, faz aí Que essas caveiras na interface É a habilidade de exército Quando o olho delas estiver aceso É que eu posso usar a habilidade de novo Que o cooldown é 20 turnos Uma cria uma tumba que fica Spalmando o esqueleto na batalha E a outra cria um enxame De morcego que dá debuff em todos os inimigos do mapa Tá lutando Você não é ele Ah, vou liberar o porta-almas Qual é a melhor munição para catapultos Do que caveiras flamejantes que gritam Dos mortos derrotados Me vejo obrigado a concordar com o palestrinha Não, eu não ouvi a pirâmide ainda Essa pirâmide para mim é lenda Simplesmente uma lenda Que inventaram É, a outra habilidade eu não peguei ainda Tem que achar ela aí A horda do Nagashi está Level 4 Talvez só nos 5 que libere Não sei, torrão Porque se ele tirou Não resolveu muito Ontem eu estava jogando O meu jogo crashou Na batalha do Nagashi Tanto que a live de hoje Eu comecei com a batalha Que eu consegui loadar ela Se me lembro bem do vídeo Que a gente tinha visto De demonstração Desse mod do Nagashi Tinha uma habilidade lá Que fazia a torre Começar a atirar uns projetos Na batalha Então muito provavelmente Que seja essa habilidade que falta Acordo comercial Boa de voar Não, você serve o caos, cara Poucas ideias Casa de Hírculas Acho que o Vazag Cercou lá Tá, ganhamos a habilidade De Carnization Para o Luthor Harkon Que vai invocar os Prometeus Restauramos a mente do Luthor Harkon Tendo procurado por muito tempo Os meios de recuperar As suas habilidades de De mago Luthor tem o desejo De reparar a sua mente Danificada E esse desejo foi finalmente realizado Por anos As suas instabilidades mentais Causaram que as múltiplas personalidades dele Não deixassem com que ele Fizesse o manuseamento dos ventos de magia Mas não mais A magia das profundezas agora É toda dele Todos deverão temer o rio pirata Mais do que antes Beleza E agora a gente vai pesquisar aqui Munição para todas as unidades de projetens Existem 10 dias Existem 10 dias Sim De forma Os tempos Vem Eu vou perder Luthor Não Eu vou perder O que eu people Não Eu vou perder Serviço de Nagash Serviço de Nagash Abre os inimigos Aquece os negros Faz aqui para liberar Caronadas Municiar mais 20% Para unidades de pólvora Toda facção Pronto, finalmente agora Nagash Vou poder participar das brigas Já peguei todas as ruínas que faltavam aqui Enquanto você está aí Nagash Vamos para o level 5 Para liberar ali a habilidade da fúria dos mortos Que essa que eu não tenho ainda Pirâmide Nagash é apocalíptica Uma raizada maníaca é sentida Ao invés de ser apenas escutada em toda a região Conforme a pirâmide negra Levanta voo E vamos aumentar também A capacidade das carruagens aqui Esse daqui também Aqui pode colocar Esse daqui Onde? Os mortos O I.'AZARK O I.'AZARK foi embora? Ah é porque eu matei ele Não se morreu Vocês também morrem Foi um Ohlop Para os Né-hé-Kara Nem fudendo Nem fudendo que eu posso Encrutava as rags Caralho, velho Esse mod é sensacional, velho Melhor mod da minha vida, apenas Nem fodendo, velho Nem fodendo Conforme o chefe de guerra Cai quebrado aos seus pés Ele não pode ajudar, mas Ficar maravilhado com a combinação De dar que os homens Os pés verdes chamam de wag Que a magia que o Azag portava E o potencial que ela oferecia Sem nem mesmo pensar, você levanta sua mão E começa a se juntar aos poderes Necromânticos Por favor, que eu posso Rerir mais esqueletos por orques agora Por favor Obrigado, Deus Obrigado por criar pessoas Tão maravilhosas neste mundo Caralho, velho Eu não acredito nisso, velho Eu que botei Porque eu nunca mais vou jogar com esse mod Puta merda, velho Agora a campanha ficou muito divertida Já tava muito Agora, meu Deus O céu é o limite Exército de orques esqueletos Vamos embora Por que eu tenho a magia da morte Se eu não tenho mais a coroa Análise Ele só tem a magia da morte Porque ele tá com a coroa de Nagash Não vou colocar a magia da morte, gente Imbuído pela loucura Tendo segurado e mantido Pera Eu não sei o que eu tenho Tá tendo segurado O pensamento lunático de seu líder As forças de Asrag agora são mais fortes Com a sua presença insana A gente vai ganhar a habilidade No senhor da mão da poeira Que é aquela que sai o socão Habilidade de passiva frenesi Para todos os pele verdes mortos-vivos E manutenção para os 25% Para todos os pele verdes mortos-vivos Ok Ordens que tremem a terra Seus gits idiotas Eu disse agora Mais 8 de defesa corpo-a-corpo Para pele verdes e morgaste Para o exército Velocidade de mais 12% Para todos os pele verdes mortos-vivos E mais 15% De dano de projétil Para todos os projétils Dos pele verdes mortos-vivos também Visões O que é isso aqui? Ele tá com a coroa ainda então O Nagashi foi legal Deixou a coroa com ele Mesmo assim Pega isso aí Essa é antiga Já tem uma nova já Então tá bom Vamos considerar que ele tá com a coroa Aparentemente A coroa misteriosa de Azrague Sussurra os planos vis E os esquemas Algumas vezes ele entende eles E outras vezes ele não entende Então conforme a gente tiver aí Não fala qual que é a condição Para ela ativar Mas a gente vai ganhar Um efeito aleatório Durante a batalha aí Cura Domínio de feitiços Velocidade Investida Dan de arma Resistência Isso aí é aleatório Não é orca insuficiente Tem alguns que sussurram Que o Que os esquemas selvagens Do Como é que é o nome dele? A tradução do nome dele? Antigo Esqueci Destruidor Que o destruidor Não é orca insuficiente Sem necessidade de dizer A coroa normalmente Deixa que ele saiba Que ele pode Resolver essas diferenças Provavelmente matando ele Atributo em vídeo Uma guarda para todas As unidades mortos-vivos Peri-verdes e morgache Do exército Desgaste mais 15% Ao defender cercos Por exércitos inimigos Da região Chases de interceptar Um exército Usando o subterrâneo O caminho das feras Ou as raízes do mundo Mais 24% Abandono selvagem Com armadura encantada E armas E a influência da coroa Permite que Asrag Deixe Algumas coisas Para trás Do campo de batalha Ataque corpo a cor Mais 8 E bônus de vestida Mais 20% Animbus da escuridão Quando a coroa Toma controle de Asrag Ele cai num transe Seus olhos Ficam com a aparência De nuvem E ele murmura Alguma coisa Como se ele estivesse Brigando com ele mesmo Reserva de poder 200 de magia Mais 15% Para aumentando Habilidade passiva Regeneração Feitiço vinculado Sopro da morte Muito bom Anda aí Asrag não tolera Em subordinações Quando ele dá uma ordem Os rapazes Tem que andar logo Ou pagar cura Aumento com a própria vida Vai dar mais Oito de liderança Para quem estiver em volta Acho que agora Os orcs dele Estão aqui e aqui Tem mais aqui para frente Aparentemente só o gigante Aqui ninguém Não, eu não acho que ele vai poder Configurar a tribo de orcs É, Matheus Triste Por isso que eu rushei A neferata lá Bom, então vamos buffar Infantaria primeiro Dos orcs Aí buffar os orqueiros Também Põe instigação mágica Após um grito arcano Todos ao seu redor Serra grupo Para voltar à batalha Fala que isso aqui Acho que não vai entrar Em nenhum grupo dos orcs Nessa parte aqui Ah não Esse aqui entra Na galera de Nagashizar E agora a gente pode pegar O reino da desmorte Agora meus orcs Tem golpe mortal Ai que beleza Mas por que você apareceu aqui A coroa de Nagash Algumas vezes conhecida Como a coroa das feitiçaria É uma coroa mágica Forjada pelo grande Necromâncio de Nagash Por volta de 1300 IC Dentro da fortaleza de Nagashizar No Pico Aleijado A coroa é infundida Com a parte do espírito Malicioso de Nagash E parcialmente Ela prende seu espírito No reino mortal Como se fosse o Anel do Sauron E ela exerce Uma influência corrompida Em qualquer um Que use ela Pet ganha agora Mais 100 de relação diplomática Com contos vampiros Costos vampiros E reis da tumba Pena que todos Estão praticamente mortos Feitiço vinculado A olhar de Nagash Chance de uso de magia base Menos 25% Capacidade de reserva De poder do reino De magia mais 10 Ok Qual que é a diferença Dessa coroa Para que eu estou usando agora Eu tenho duas Possibilidade de vestido da morte Controle mais 5 E uma desigualdade Para o Pico Entendi Aqui as armas do Asrag Não precisa fazer nada Senão fica lendo para sempre Eu estou com duas coroas Aqui é o 7 Último livro A coroa de Nagash É isso mesmo Então a Nagash foi legal Eu dei uma coroa de brinde Para o Asrag Agora que a gente completou o 7 A gente ganha mais capacidade de reserva de ventos de magia E encontrar mais um Para todas as províncias Estou tão feliz Nossa Melhor campanha Nada que eu jogar depois dessa campanha Vai superar Me desculpa Não tem como Eu sou verdadeiro Eu sou verdadeiro Powerful Ele descansou aqui por um milênio Esperando e planejando Guiando seus agentes Para o poder E para os pensamentos Já sabemos o que vai acontecer com o Henrique agora Você já sabe o que vai acontecer com o Henrique Assim que eu terminar de montar esse exército Eu vou tomar seu advogado A Neferata Não dá para substituir Qual é a da ordem Eu volto aqui 3 turnos Pior que eu matei ele em batalha Eu acho que corrompou a coroa Que eu matei ele em batalha Eu só matei o que sobrou o deserto Ele com a guarnição E a gente ganhou por eu Não vou reclamar Fiquei bem feliz na verdade Fiquei bem feliz na verdade A hora de vocês tá chegando de novo hein lagartinhos Fiquei esperto Ikreo Vamos pra Lâmia Baixas moderadas Ah vamos lutar vai Tentar pegar menos E aproveitar pra ver Esse regimento inomado E esse aqui também Ainda Legião condenada Como é que é O que é que é que é que é que é o que é 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 o que é 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 a que é 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 que